Aqui, um mesmo elemento e uma mesma modalidade se fundem com naturalidade. A água cardeal, a canceriana e o canceriano, compatibilidade, intimidade e sexualidade, 65%. A compatibilidade entre o mesmo elemento em polaridades diferentes é divinamente linda e fértil. Eis aqui a representação perfeita da paternidade e maternidade, a representação da família, dos valores tradicionais a serem preservados para serem repassados para as próximas gerações, a próxima e a próxima e a próxima. Quando se trata de intimidade, os cancerianos são mestres em alcançá-la com a pessoa certa. Se dois cancerianos realmente se encontrarem, eles alcançarão o núcleo emocional mais profundo um do outro na intimidade. Ainda assim, câncer é um signo onde o planeta Marte está em queda, então poderíamos imaginar que eles não tomariam a iniciativa com facilidade para iniciar uma intimidade, certo? Errado, não podemos esquecer que o pai dos deuses, Júpiter, fica exaltado em câncer, o que pode fazer com que, não só tenha uma iniciativa para iniciar a intimidade como cuidado, delicadeza e educação na ânsia de serem correspondidos. Para uma vida sexual saudável, é interessante que Marte esteja bem aspectado e esses dois não necessariamente demonstram essa força de iniciativa com frequência. Isso pode levá-los ao florescimento de seu relacionamento emocional, mas nem tanto, uma química sexual entre eles. É bom que ambos não precisem de muita experiência ou conhecimento técnico em seus encontros sexuais, porque isso lhes dá a chance de basear sua vida sexual exclusivamente nas emoções que têm um pelo outro. Pode ser chato do ponto de vista de alguns outros signos do zodíaco, mas eles realmente não se importam se receberem a confirmação de que são amados por meio da correspondência, por meio do contato físico. No entanto, os cancerianos tendem a precisar de alguém para acordá-los, motivar suas qualidades, muitas vezes adormecidas. Nenhum canceriano ficará satisfeito com uma vida emocional chata, mesmo que pareça assim. Eles lutarão por sua família, por intimidade e por seu porto seguro, mas não se contentarão com algo que não os empolgue, seja coisas, objetos ou pessoas. Confiança 99% Este ponto é sem dúvida o mais importante para a duração de uma relação saudável. Como dois signos de água, eles não fazem nenhum esforço para entender os sentimentos um do outro. Se esses representantes da água decidirem fazer uma parceria, é bem provável que tenham muito sucesso, seja nos negócios, na amizade ou no amor. Câncer é um signo bem fundamentado, pois seu regente é exaltado em touro. Eles querem uma estabilidade emocional que possa ser sentida no mundo material e entendem que não existe perfeição. Ao encontrarem seu reflexo nos caminhos da vida, se verão unidos pelos próximos anos, aceitarão suas falhas e farão os compromissos necessários para construir uma família amorosa e um lar harmonioso. Agora, se dois cancerianos realmente se veem dessa maneira, eles não têm motivos para não se entregar completamente um ao outro. Mercúrio, o regente do intelecto, do pensamento e da comunicação em câncer, nos convida a um diálogo mais doce, mais simpático, mais empático, o que é muito bem-vindo em tempos de discursos de ódio. Mercúrio em câncer tende a verbalizar pouco, mas quando o faz é de maneira pensada, delicada, cuidadosa e respeitosa. Aqui, todo o processo intelectual tende a passar pelo crivo das emoções e sentimentos. Agora, imagine a forma de se comunicar de dois exemplares de água como câncer. Se não houver aspectos desafiadores entre Mercúrio, Marte e Urano, é bem provável que os pensamentos se expressem de forma educada e harmoniosa entre os dois. A comunicação entre dois cancerianos também pode ser assustadoramente silenciosa. Sim, caso eles não estejam felizes mutuamente. Este casal pode parecer que não tem nada a dizer. Mas qualquer um um pouco mais sensível sentirá que eles se olham com atenção total seguindo os movimentos e sorrisos um do outro. Eles não precisam de palavras quando podem sorrir um para o outro. Acredite, a comunicação verbal aqui pode ser obsoleta. Emoções 99% É a partir de câncer que a alma é gerada como uma mistura de razão e emoção durante o crescimento de cada ser. A lua é o regente deste casal divinamente emocional. Câncer é o signo do amor e da proximidade da família, não tanto do amor sensual e sexual apresentado através de Vênus. Quando dois representantes de câncer iniciam um relacionamento, eles entenderão perfeitamente os estados emocionais um do outro. Como ambos são governados pela lua, suas mudanças de humor provavelmente coincidirão, mas o escopo de emoções que a lua representa é muito maior do que imaginamos. Eles carregam o estado emocional de seus ancestrais e não basta rotulá-los apenas como emocionais. O melhor relacionamento para dois parceiros de câncer significa construir uma família, mas apenas no caso de terem uma boa vida sexual. Todas as suas emoções são melhor compartilhadas, compreendidas e tratadas quando compartilham intimidade na mesma casa. Aqui, o que um sente, o outro também pode sentir. O cuidado com as palavras e atitudes para não ofender e magoar um ao outro é visivelmente percebida por quem está de fora. Valores 99% Eles compartilharão os mesmos valores e se entenderão perfeitamente nesse segmento de seu relacionamento. Atividades compartilhadas Dois cancerianos não têm problemas em compartilhar nenhuma atividade. Embora este relacionamento seja novo e tudo seja emocionante, ambos compartilharão suas ideias sobre coisas que poderiam fazer juntos, provavelmente atividades de suas rotinas individuais. Quando o relacionamento se estabiliza, eles podem ficar estagnados, sem se mexer, apenas por causa de suas naturezas passivas tendendo a serem muito caseiros, o que aliás, não há problema algum. Em suas tocas, eles podem compartilhar uma boa leitura e um bom filme para se emocionarem mutuamente. Obviamente, o principal compartilhamento será a troca constante de afetos e cuidados um com o outro, como forças de seus reflexos. Resumo 85% Câncer é um signo de herança genética e às vezes é difícil conciliar as predisposições genéticas de dois parceiros cancerianos. No entanto, sua natureza suave, capacidade de sentir e ter compaixão suficiente um pelo outro, os torna grandes candidatos para casamento, filhos e todo o cenário familiar e social. Sua vida sexual e suas atividades compartilhadas podem sofrer uma falta geral de iniciativa, energia e movimento. Por isso, ambos devem tentar não acabar em uma rotina chata do dia a dia em que só comem e sentam em frente à TV assim que chegam do trabalho. É importante que eles tenham surpresas e atividades carinhosas suficientes que construam seu relacionamento físico, ou podem acabar insatisfeitos e não entender realmente o porquê. Se eles estão preocupados com essa possível falha de seu relacionamento, como dois indivíduos ternos, eles conseguirão fazer um ao outro se sentir maravilhoso. Este casal é símbolo da tradição, da emoção, dos sentimentos, da família e da pátria. Este casal é só um ao outro,